Ô meus filhos, tudo bem com vocês? Porque comigo tá tudo mais ou menos, meus filhos, vamos direto pro assunto do vídeo? Olha meus filhos, o blusão aí que tá lutando pra bater os seus 300 mil inscritos, né? O blusão nos últimos dois meses, ele já perdeu aí o equivalente de quase 20 mil inscritos ou 30 mil, porque ele tava aí beirando 420 mil inscritos e o canal dele agora tá batendo 392 mil inscritos, você acredita nisso, meus filhos? Perdeu quase 30 mil inscritos aí nessas brincadeiras dos últimos tempos. E o blusão fez um vídeo aí recentemente falando que tá sendo roubado pelos produtores aí que fazem as camisetas e as canecas que ele vive anunciando o tempo inteiro. O blusão falou que ele nunca recebeu nada, no caso ele recebeu apenas no início aí das vendas, alguma porcentagem da caneca, mas as camisetas ele nunca recebeu nada e a caneca também faz muito tempo que ninguém deposita nada. Até porque essas canecas e essas camisetas são outras pessoas que entraram em contato com ele, pediram autorização pra vender e disseram que ia depositar as porcentagens que nunca foram depositadas. Então o blusão tava lá mais uma vez acusando alguém de roubar ele e você aí do outro lado, meu filho, você acha que isso aí é simplesmente pra levantar o ibope, pra criar uma polêmica? Ele tá recebendo sim essas pequenas comissões de vendas, até porque ele divulga em todo santo vídeo, tem a divulgação das canecas. Na versão dele ele diz que faz essa propaganda porque ele tem tesão e tem esses produtos aí, é uma forma de ter um reconhecimento de seu trabalho. Vocês aí do outro lado, meu filho, o que vocês acham? E o Treta News recentemente foi enganado pelo Enaldinho e pelo Poc BR. Vamos lá, Poc BR é aquele meu filho satânico que foi no cemitério jogar a ocha em cima do túmulo do vô dele, aquele retardado mental. E Enaldinho é um dos youtubers hoje em dia que tem prazer em desperdiçar comida. Isso mesmo, meus filhos. Hoje em dia no YouTube tem uma nova modalidade de vídeo que é o que? Desperdiçar comida. Esse Enaldinho, por exemplo, ele gosta de encher a banheira de salgadinhos, entre outras coisas, e ficar mergulhando dentro. Isso hoje em dia é o que é chamado de conteúdo pra internet, tá? Meus filhos, eu ando muito insatisfeito com esse tipo de vídeo, onde o ser humano vai lá, pega um monte de comida, faz uma comida enorme, mostra e com certeza depois joga fora. Como é o caso do Lucas Neto, irmão do Felipe Neto. Que ele vai lá, faz uma pizza enorme, pega 50 pizzas, 50 quilos de queijo, faz um negócio desse tamanho, aí cria aquela curiosidade da pessoa entrar lá e ver aquela porcaria enorme, enfim. O cara ganha acesso fazendo comidas exageradas e depois joga fora. Eu vi recentemente que o Lucas Neto fez um bolo, gastou 250 reais de chocolate e bem na hora que ele tava fazendo o bolo já tava derretendo. E com certeza aquilo, ninguém comeu aquela porcaria. Por mais que tenha ficado com uma cara boa, em seguida que lá deve derreter e o cara joga fora. Então não é legal, nesse país nosso, meus filhos, onde tem gente passando necessidade, passando fome, tem funcionários públicos esperando pra receber o dinheiro lá da prefeitura. E esse ser humano gastando, jogando fora a comida, meus filhos. Isso é um verdadeiro pecado, vocês tem que tudo queimar no quinto dos infernos, quem gasta comida, quem joga. Quem desperdiça a comida, vai queimar no quinto dos infernos mesmo. Já se viu isso, desperdiçar comida, tá doido? Manda essas comidas pra mim, ó.